É, meu povo! Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre Atlético e São Joséense, eu quero prestar meus sentimentos aqui aos atleticanos que foram na arena e aos atleticanos que ficaram vendo esse jogo sábado à noite. Poderiam sair, se divertir, entretenimento, o que não falta nos dias de hoje, ver uma série, mas ficaram cento e oito, não, noventa minutos, né? Pareceu até cento e oitenta minutos vendo um jogo de um nível baixo, assim, eu tinha elogiado os jogos contra Paraná e Maringá. Acho que foram dois jogos interessantes do Atlético nas duas primeiras rodadas, mas esse jogo da arena, dessa terceira rodada, acho que foi a primeira atuação abaixo. Mas se tem um ponto positivo nesse cenário todo, é que mesmo sendo uma atuação abaixo, foi uma atuação melhor do que a gente via as atuações abaixo na temporada passada, né? Acho que o Atlético em nenhum momento mostra desorganização. O Atlético é um time organizado, mas tem uma questão, os outros times também são organizados. A gente viu um São Joséense, cara, bem postado ali, obviamente com outra postura, obviamente com outra identidade de jogo, outra vontade, outra estratégia ali, né? Mas bem postado e tudo mais, então você precisa ter algo a mais. E principalmente no último terço, ofensivamente, o Atlético não tá conseguindo apresentar esse algo a mais, sabe? Nos dois primeiros jogos, acho que até apresentou. Acho que criou chances suficientes pra sair com duas goleadas, assim, se a pontaria tivesse melhor calibrada. Mas hoje realmente faltou capacidade, hoje faltou qualidade, hoje faltou muita coisa, assim. E acho que nem foi um problema do esquema tático, assim. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas esses três zagueiros. Não acho que seja isso. Mas eu também não sou contra a mudança pra um esquema, tirando os três zagueiros, botando os laterais um pouquinho mais presos. Aí, por exemplo, não acho que o Julimar poderia atuar no esquema com dois zagueiros só. Voltaria o Léo Ataíde com o Pedrinho, aí Luan Patrick e Fasson, ou Matheus Filipe e Fasson por dentro. Acho que pode funcionar. Acho que é o momento de testar, é o momento de ver o que pode ser feito, sabe? Não acho que a gente ficar preso numa estratégia, num esquema tático, é saudável no Campeonato Paranaense. O Atlético usa o Campeonato Paranaense como laboratório, então tá na hora do James também vir com algo novo. Não acho que seja, oh, o Atlético empatou com o São Joséense. Tá tudo errado? Não. São três jogos apenas que esse time joga junto, que o James de Freitas comanda o time, e acho que tem muita coisa boa. Como eu falei, é um time organizado, é um time que ainda não tomou gol. Querendo ou não, é um mérito. Na terceira rodada do Paranaense passado, a gente tinha tomado quatro do Operário, dois do Cascavel e um do Cianorte, sabe? Sete ano passado e tinha feito quantos gols? Tinha feito um também. Então, é uma mudança considerável. E a gente também tem que parar de achar que os times do interior são cegos de bola, sabe? Que o Atlético vai golear todo mundo. A gente vê em outros campeonatos estaduais aí. A gente vê Palmeiras empatando, a gente vê Corinthians empatando, Botafogo empatando, Fluminense perdendo. Times que investiram mais que o Atlético. E lembrando, o Atlético tá com time sub-23. Então, óbvio, acho que precisa melhorar ofensivamente. Não dá pra continuar com essa média de gols. Acho que dá pra tornar um jogo mais atrativo, sabe? Eu acho que, por exemplo, os jogadores como o Jader poderiam ter uma relevância maior, uma influência maior. E olha que eu acho que foi o melhor jogo do Jader. Quase fez um gol que foi no lado, quase fez um gol ali no comecinho que chuta a gente a trave, sabe? Mas acho que ele pode influenciar mais no jogo. Acho que o Romulo tem que trazer mais presença de área no mínimo. O Romulo ainda não entende se é um cara que afunda a defesa ou se é um cara que volta pra buscar jogo, pra trabalhar mais a bola. Não sabe se é um atacante de profundidade ou um atacante de apoio, sabe? O Jonathan, quando entra, quer dizer, não entrou bem agora. O Maringá acho que entrou até de maneira interessante. Então, talvez, uma mudança ali no comando do ataque, daqui a algumas rodadas, possa fazer sentido. Não acho que o Romulo vai sair do time nesse primeiro momento. E nem acho que deva também, sabe? Porque aí você vai minar psicologicamente o garoto. Acho que a gente pode começar a jogar com pontas de verdade. Não usá-las sendo esses jogadores de lado de campo. Os pontas. Bota o Daniel Cruz, bota o Reinaldo, bota o João Pedro Moura por um lado direito, sendo um ponta mais construtor. Por que não, sabe? Eu acho que o futebol, ele tem, obviamente, obrigações, ele tem, obviamente, responsabilidades ali. Mas o futebol também é pra agradar a torcida, de certa maneira. O cliente do Atlético é a própria torcida, mesmo o Petralha não querendo admitir isso. Então, se a torcida tá vendo que o esquema de três zagueiros não tá agradando, e não é um esquema extremamente eficiente pra comprar um barulho desse, cara, tenta mudar, tenta fazer um quarteto de frente, sabe? Quem sabe as coisas não funcionam. Pode botar, por exemplo, até o Pedrinho jogando como ponta esquerda, traz o Vinícius Cauê de volta pro jogo, prende ele um pouquinho mais ali, sabe? Então, faz o Vinícius Cauê e Pedrinho com mais liberdade. Aí, do outro lado, você pode pensar num outro jogador, num Reinaldo, num Daniel Cruz, sabe? Existe material humano, existe possibilidades pra você fugir de uma normalidade. Acho que o James tá até fugindo do óbvio ali. Já botou o Julimar de ala direito, já botou o Davi Araújo como volante. Acho que o Davi Araújo novamente entrou de maneira interessante, tá? Eu sei que muita gente fica irritada no Twitter quando eu faço a piadinha ali do Davi Araújo, mas assim como foi contra o Paraná, hoje novamente o Davi Araújo entra ali com uma movimentação legal. Mas talvez seja excesso de cautela, os três zagueiros mais dois volantes, como Silês e Juninho. Eu já falei isso desde o jogo contra o Paraná. Estão batendo cabeça, não precisa de dois volantes. Você pode ter o Jader voltando mais um pouquinho pra iniciar esse jogo, você pode ter o Davi começando o jogo, sabe? Eu acho que isso pode qualificar ainda mais esse processo de transição ofensiva e fazer a bola chegar de maneira mais rápida, onde ainda tem espaço. Porque o que o Atlético sofre? Naturalmente os times que forem enfrentar o Atlético vão jogar de maneira defensiva. Então não tem espaço. Então não adianta sair acumulando atacante também. Você precisa criar processos, você precisa criar movimentos pra que a bola chegue nesses caras de frente com rapidez, com velocidade. Eu acho que os três zagueiros giram até a bola com boa velocidade, sabe? Mas talvez a questão seja ali nos volantes. Eu, antes de tirar os três zagueiros, talvez eu, talvez não, eu botaria Juninho e Davi Araújo juntos. Acho que são dois jogadores assim que podem dar uma resposta interessante. Quem sabe no jogo aí do meio de semana, se eu não me engano, contra o Londrina, né? Mas fazendo uma avaliação geral do jogo, eu daria uma nota abaixo da média, eu daria uns cinco e meio. A gente vai falar o top five, né? Os cinco jogadores que mais me agradaram nessa partida. E eu quero saber de vocês também. Qual top five de vocês? Deixa like, se inscreve no canal, dá essa moralzinha que é muito importante. Mas vamos lá, top five. Número cinco. Um jogador que eu não acho que tenha feito um grande jogo, mas eu acho que ele vem se sobressaindo no Campeonato Paranaense. Eu acho que ele vem ganhando algumas qualidades importantes pro jogo dele, pra quando ele realmente tiver estabelecido no principal. E não vai demorar pra ele estar estabelecido no principal, não. Daqui a alguns meses, certamente, ele vai estar fazendo parte do grupo principal, que é o Pedrinho. Não foi o melhor jogo do Pedrinho, longe disso. Mas viu o Pedrinho trabalhando por dentro, viu o Pedrinho defensivamente correto. Então eu vou bater nessa teta. Enquanto o Pedrinho estiver dando essa resposta em cenários e em características que a gente não via, eu acho que o Campeonato Paranaense tá fazendo sentido pro Pedrinho, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se questionar também. Qual é o real intuito do Campeonato Paranaense? O Campeonato Paranaense é o título pelo título ou o Campeonato Paranaense também é o desenvolvimento de jogadores? E eu acho que o Pedrinho, assim como o Julimar, no lado direito também, são jogadores que estão se desenvolvendo. São jogadores que vêm ganhando algumas qualidades que eles não tinham. Pra galera que gosta mais do videogame, o skillzinho de defesa ali do Pedrinho tá melhorando, sabe? Então, acho que é um os destaques do Atlético nesse campeonato, sem a menor dúvida, acho que vem sendo um nome, assim, constantemente entre os melhores do jogo e eu tenho certeza que vai continuar assim, beleza? Então, número 5, Pedrinho, ala esquerda, vai assumir esse pulso. Número 4, eu vou dar pro goleiro Anderson. O goleiro Anderson acho que fez mais uma boa partida, mais uma partida segura, assim, e cada vez mais deixar claro que pode ser utilizado pelo Atlético, né? O Anderson que foi emprestado em vários cenários ali, pro Náutico, acho que tem tudo pra ser o terceiro goleiro, atrás de Bento e Santos, né? Naturalmente, fez defesas importantes, acho que vem melhorando a saída de bola também, acho que faz um campeonato seguro o Anderson, segunda partida, assim, que ele consegue ter um destaque maior. Contra o Paraná, que eu lembro, nada aconteceu assim pra gente exigir defesas do Anderson, mas os últimos dois jogos ele mostrou confiança, ele mostrou capacidade debaixo das traves, então, entra nessa lista aí. É um goleiro que eu particularmente gosto muito, em algum momento eu já coloquei ele até na frente do Bento, acho que precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente na bola, na bola alçada na área, né? Em cruzamentos, acho que ainda deixa a desejar nesse aspecto, mas eu acho que vai se provar, vai virar um grande goleiro que o Atlético vai poder contar com ele em anos futuros. Aí o número três, a gente começa nosso top three com um equilíbrio muito grande, eu poderia botar qualquer um desses três em posições distintas, assim, um poderia ser o segundo, outro poderia ser o terceiro, enfim, porque eu acho que foram os destaques do jogo e foram num nível bem parecido, assim, talvez uma nota sete e meio, sete. E eu vou começar com o número três e eu vou dar para o Juninho, cara. Gostei demais no jogo do Juninho, acho que o Juninho vem sendo melhor que o Pablo Siles, que é o companheiro ali do lado dele, é uma calma, cara, para ter uma rotação de bola, é um cara que reage bem, então a bola chega a ele, ele já passa de primeira, ele não fica enrolando, é um cara que faz bem a transição defensivamente, acho que ainda precisa melhorar e acho que a melhora na questão defensiva do Juninho vai vir alinhada com uma questão física também, quando ele crescer fisicamente, acho que ele vai melhorar tecnicamente nesse aspecto, tentou de fora da área, é um cara que se apresenta para trabalhar num bloco mais avançado, então acho que o Juninho é um volante moderno, acho que o Juninho é um volante que tem um potencial absurdo, eu já falei, eu testaria a dupla Juninho e Davi Araújo, porque o Davi é um cara contrato melhor, é um cara que distribui o jogo melhor que o é um filho, então acho que o Juninho tem tudo para crescer com o segundo volante entre todas as ativas possíveis de mais qualidade, de mais trato com a bola, sabe, então vai aumentar a capacidade de fazer o Atlético permanecer com a bola, é aquilo que a gente já falou lá no começo do vídeo, fazer uma transição melhor alinhada para essa bola chegar mais livre, com menos pressão no último terço, sabe? Agora, o número 2, é difícil cara, eu vou dar para o Lucas Façom, mas eu queria dar o melhor do jogo para o Lucas Façom, sou muito fã do Façom assim, para mim o Façom é titular no time principal, vou falar uma parada para vocês cara, me perguntaram o seguinte, me perguntaram o seguinte, que por que o time sub-23 poderia jogar bem com 3 zagueiros e o time principal não joga bem com 3 zagueiros? Eu acho que é muito pela qualidade de passe dos zagueiros, né? A gente vê, por exemplo, o Pedro Henrique com mais dificuldade, o Nico com mais dificuldade, até mesmo o Thiago Helena, e eu vejo o Façom, o potencial absurdo também, para mim um dos melhores jogadores do campeonato paranaense, vem jogando muito, eu falei isso e eu acho que não exagero, eu não lembro de um zagueiro que construa tão bem como o Lucas Façom no futebol brasileiro, eu posso estar enganado, mas eu pensando assim de primeira, eu não lembro. E o número 1, grande destaque da partida para mim foi o João Pedro Moura, o João Pedro Moura está me cativando cara, o João Pedro Moura está me conquistando de uma maneira que eu não achei que ele ia conseguir não, o João Pedro Moura está fazendo meu coraçãozinho brilhar. Estou vendo o João Pedro Moura arisco, estou vendo o João Pedro Moura com uma capacidade de finalização de média e longa distância, estou vendo o João Pedro Moura com capacidade de trabalhar em espaço curto, algo que eu não estou vendo no Jader, boa bola parada, o João Pedro Moura ofensivamente por enquanto, para mim, é o destaque do campeonato, já poderia ter feito um gol se o gramado lá de Maringá tivesse ajudado. Cara, estou vendo o João Pedro Moura que tem limitações físicas também, assim como o Juninho, mas mostrando que a dinâmica, a movimentação, a capacidade de reação rápida vai fazer ele estar no grupo principal sim. Então, esse é meu top 5, essa é minha análise de atléticos e era o São Joséenses e era um joguinho ruim, mas espero que no meio de semana a gente possa festejar uma atuação melhor do Furacudo. Furacudo, beleza rapaziada? Quero saber o top 5 de vocês, deixem aqui nos comentários, estamos juntos, é nóis, forte abraço!